Osso de galinha batido no liquidificador com abacate. E aí, guys, como que vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar de... Cara, é incrível, é incrível como acontecem essas coisas no mundo dos videogames. Tipo assim, eu tava navegando nas interabs, feliz da vida, vendo um vídeo da tigresa aqui e acolá, e chegou no meu Twitter uma postagem lá, me marcaram e falaram cara, zeraram o Zelda Breath of the Wild sem andar. Aí eu falei, sacanagem, os caras zeraram o jogo sem andar. E eu fui assistir, e de fato o cara zerou o jogo sem andar. E eu descobri um mar, um mar de coisas novas, de desafios novos de jogos sendo zerados sem andar e que eu não tinha visto ainda. É sério, eu não sabia que existia isso. E então eu descobri uma série de desafios Teleton nos videogames. Eu falei, cara, isso é muito legal. E são vários jogos sendo zerados aí sem andar. E que eu fiquei meio que perplexo. E falei, mano, vamos ver como é que esses caras fazem. Eu vou mostrar aqui hoje pra vocês como os caras zeram esses desafios de jogos sem simplesmente andar com o personagem dentro do jogo. Isso funciona, varia de jogo pra jogo. Tem jogo que você pode, por exemplo, andar pulando. Tem outros jogos que, simplesmente, você não pode usar o analógico do controle. Então a gente vai falando sobre isso no decorrer do vídeo. Então antes de a gente começar, não esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Então me sigam principalmente no Instagram. E acompanhem por lá, que eu estou mais ativo geralmente no Instagram e no Twitter. Então, vambora para o vídeo. Ok, vamos começar aqui. Eu fiquei em dúvida qual é começar primeiro. Mas vamos começar com o que está dando mais bafafá no momento, que é do Breath of the Wild. Sim, o cara zerou o joguito. Aí, né, levou umas seis horinhas pra zerar, mas zerou sem andar em nenhum momento com o personagem. Tudo bem, aqui eles têm algumas regras a seguir. Ele pode, por exemplo, pular com o personagem, dar um backflip, usar, por exemplo, o escudo de skate, que você pode usar no jogo, né, pra poder avançar mais rápido pra algumas áreas. Mas, enfim, usar alguns mecanismos do jogo, mas você não pode ver o personagem fazer a animação de andar. Com exceção nessa parte aí, que é uma cutscene que não tem como. O boneco tem que andar. Então o cara, ele vai passar seis horas no inferno de não poder caminhar. Interessantíssimo. Umas coisas aqui, né, que ele faz, diferente de algumas outras runs, é o fato dele usar bastante o save e o load. Então se ele sem querer anda, ele volta lá onde ele salvou sem andar e continua a run. É basicamente isso aí que ele vai fazer no jogo. Então ele usa a mecânica de save do jogo, ele não vai diretaço pra poder zerar, beleza? Mas ainda assim é um efeito incrível, cara. Primeiro pra poder conseguir chegar em alguns locais, pode ser um pouco mais complicado porque você tem que ficar andando, mas ele usa vários mecanismos. Principalmente um mecanismo que algumas speedruns usam, que é o fato de você colocar uma bomba, né, ali quando você está usando o paraglide, pra poder conseguir pular, avançar mais com o personagem ali, sem gastar a sua estamina, né? No jogo tem a barrinha de estamina e conforme você vai planando com o paraglide, essa barrinha de estamina vai acabando. Então isso daí é uma das técnicas que o cara usa. Ele também aí, né, vai usando várias técnicas pra poder pular algumas partes do jogo e facilitar a vida pra ele. Então ele usa, sei lá, algumas técnicas que você, mexendo no menu, você consegue evitar o dano de queda, por exemplo, que é bem interessante. Enfim, são várias técnicas legais. E ele faz uma coisa, tipo, mais simples, né, porque ele não derrota todos os chefes do jogo. Ele vai logo ali pro Calamity Ganon, que no Breath of the Wild, quem nunca jogou, ele tem aquela liberdade de você ir pra onde você quer, né? Você não precisa derrotar todos os chefes se você não quiser, por exemplo, você vai ficar fraco, mas você pode. E ele vai, velho, pro castelo do Ganon, passando por inimigos extremamente difíceis, simplesmente pulando com o personagem. Muito loucamente, sério. E aí, né, ele finalmente chega lá pra derrotar o Ganon depois de alguns sacrifícios. E é bem difícil até, por sinal. E olha que o Ganon não é um boss final tão complicado assim. Mas ele utiliza, por exemplo, as bombas pra poder desviar de alguns ataques do Ganon que pega em área. Ele joga a bomba e o Link voa. Tipo, é uma esquiva que ele usa rápida com a bomba, que é bem interessante. E aí, né, nos pulos e trancos, ele vai tentando algumas vezes, vai conseguindo derrotar o chefe. Cara, é bem legal as formas que ele usa. E é incrível. Eu, particularmente, acho que eu não conseguiria fazer isso sem andar. Porque é automático, sabe? E ainda ele derrota o Ganon lá na última fase sem usar o cavalito. É, você pode derrotar com o cavalito. Não, ele vai nos pulinhos da vida e usando o paraglide também pra derrotar o Ganon. Que é bem interessante. E depois de umas seis horas aí, ele consegue fazer isso, o que é esplendoroso. Eu não imaginava que alguém conseguiria fazer isso. É um desafio bem interessante. Esse aqui é um dos mais recentes, porque existem coisas de meses atrás aí que a galera tá fazendo. E vamos ver aqui. Outro aí que tem é o Dark Souls. E Dark Souls, né, é difícil para o chuchu. E sem andar, eu acho que é um pouco mais difícil. Eu acho. Vocês acham? Eu acho. Então, no Almas Negras... Almas Negras me lembrou que Dark Souls ia se chamar Dark Ray. Só não se chamou porque poderia parecer, né, meio ofensivo. Aí eu imagino o Dark Ray sendo traduzido, o Dark Souls sendo chamado de Raça Negra no Brasil. Aí você entra num chefe e a OST dele é essa aí. Enfim, continuando. Um cara aí, né, chamado Yui-chan. Yui-chan Kawaii. Decidiu zerar o jogo sem andar com o personagem. E as técnicas usadas são meio que semelhantes ao Breath of the Wild. Só que no Dark Souls tem um probleminha, né, que é a barra de estamina que deixa as coisas um pouco mais complicadas. Então, a regra é a seguinte. Você não pode andar, mas você pode rolar. Você pode, sei lá, pular pra trás, né? Você só não pode andar. Bem parecido com o Breath of the Wild. Afinal, se não fosse assim, não teria como, né, mano? É impossível você chegar no destino do jogo. Mas você não pode ter aquela animação do personagem andando. E aí, né, ele faz isso até ele conseguir a adaguinha do jogo, né? Tem algumas adagas que tem uma skill que você dá, tipo, um pulinho pro lado, né? Que funciona mais ou menos como uma esquiva também. Então, isso daí é o que salva ele o jogo inteiro. Porque, cara, tipo, se ele for derrotar o chefe só rolando no jogo, seria algo extremamente penoso. Pelo fato de que rolar e atacar gasta estamina do personagem. Então, ele conseguiria desviar, né, em muitos momentos, mas ele não conseguiria atacar porque ele já tá sem estamina. E usando essas adagas aí, que ele vai dando uns pulinhos pro lado, elas gastam ali a sua mana. Então, né, ele tem que controlar a mana e a barra de estamina, mas, ao mesmo tempo, ele não perde toda a barra de estamina ali. Então, é isso que salva ele. E ele meio que vai derrotando os chefes, fica parado em momentos ali que você fica nervoso, mas que ele vai desviando usando a skill das adagas, né? E usando a barra de estamina simplesmente pra poder atacar os bichinhos da vida e os chefes. E, cara, ele derrota todos os chefes ali do jogo base. Eu quero muito ver se ele fazer das DLCs, porque ia ser muito complicado. Mas ele derrota, principalmente, o que eu achei mais difícil, que é o último boss de Dark Souls, que é complicado, porque ele tem uns ataques bem rápidos e pra você ficar desviando usando aquilo ali, sem você poder correr pra trás, mano, é complicadíssimo. E o cara consegue fazer tudo isso aí muito, incrivelmente bem. E, sério, ele zera o jogo aí, né? Felicidades e alegria zerando Dark Souls sem andar, mano. Eu já vi todos os tipos de desafios de Dark Souls. Tipo, o cara zerar os três Dark Souls sem tomar dano, mas eu não imaginava que criariam um desafio de você zerar ele sem andar. Outro jogo aqui que fizeram isso e aqui eu achei um pouco mais hardcore, é o Halo. Zeraram o Halo 2 sem andar. Só que, curioso detalhe, é que no Halo 2 não pode pular. Eles simplesmente tiram as teclas W, A, S, D de você poder andar. Então, eles desmapeiam aquilo ali. E você não pode usar o analógico. É isso. É isso a regra. Então, os caras navegam como? Na verdade, os caras zeraram em dois, porque em alguns momentos eles precisam atirar um no outro, porque o tiro faz o personagem dar uma andadinha. Entendeu? Tipo, empurra. Não andar, né? É sem andar. Ele vai sendo empurrado pelo tiro. Isso serve pra abrir algumas partes que ficam extremamente difíceis, porque eles simplesmente navegam pelo mapa usando granadas. Então, eles jogam a granada pra poder tentar guiar o personagem pra alguma direção pra fazer ele se locomover. É muito louco, velho. Principalmente em fases ali que tem a gravidade maior e o Halo 2 ele tem um problema... Um problema não, né? É uma programação do jogo em que conforme você tá caindo muito tempo com o personagem, ele mata o personagem. Então, se ele jogar uma granada e ele for muito alto e cair numa plataforma que tá muito embaixo, o jogo vai ver que ele tá caindo por muito tempo e vai falar que ele morreu. Então, ele vai falecer. Isso daí deixou difícil. E tinha trechos e mapas que realmente ficavam muito complicados, principalmente em áreas mais apertadas, porque se guiar apenas com a granada ali é algo extremamente penoso e difícil demais. E os caras usam, tipo, tiro pra locomover os objetos, né? Que o tiro vai batendo, vai locomovendo caixas, por exemplo. Locomover o amiguinho, né? Pra poder conseguir acessar algumas portas e alguns elevadores. Isso se torna muito complicado você acertar isso com a granada, mas o cara consegue. O cara faz isso tudo e, né, consegue aí passar Halo 2 sem andar. Eu acho esse daqui um dos mais difíceis, muito mais do que os dois primeiros, porque os dois primeiros você ainda tem aquela locomoção mais limitada, né? Da esquiva, do pulo, mas você ainda tem. No Halo você não tem nada disso, cara. É muito tenso. E por último nós temos Minecraft. É, Minecraft sem andar. E o cara simplesmente vai lá e desmapeia todas as teclas da WASD. Então, não, pular aqui também não é uma opção. E um dos jogos mais inocentinhos pras pessoas mais juvenis jogarem se torna talvez um dos maiores pesadelos dos tempos modernos. Porque, cara, é difícil isso aqui. Primeiro que ele precisa ficar resetando ali as fases até ele nascer num bioma que tenha madeira perto dele. Porque ele não vai conseguir chegar até a madeira. E ele usa ali o quê? Ele vai pegando as madeiras pra conseguir fazer o esplendoroso barquinho do Minecraft. Sim, toda run se resume a um barquinho do Minecraft. Porque o barquinho do Minecraft é mágico. É incrível. É muito bem feito. Porque o barquinho do Minecraft simplesmente quando você coloca ele você pode colocar ele a alguns palmos de distância de você e você entra nele. Então, tipo assim, você consegue se locomover apenas entrando e saindo do barquinho. Porque sim, o jogo funciona assim. Então, o barquinho tá ali na frente você clica o personagem meio que dá uma andadinha pra entrar. Só que ele não tá andando ele tá tipo teleportando, sei lá. E aí ele vai quebrando o barquinho e andando. Quebrando o barquinho e andando. E o legal é que ele simplesmente vai fazendo isso pra navegar o jogo inteiro. Em alguns momentos ele usa, por exemplo, água depois que ele coleta alguns recursos. Então, sei lá, ele vai colocando uma água ele joga água ali e a água, a corrente da água vai empurrando o personagem pra ele chegar às vezes até um outro lugar que é mais rápido de se mover que o barquinho. É muito interessante isso aqui. A criatividade do cara conseguir descobrir o barquinho pra andar no jogo. Olha que legal. E aí, cara, ele explora o mapa inteiro assim. A partir daí é só criatividade, felicidade e loucuras na sessão da tarde. O cara derrota inimigos assim, faz estilão ali. Fortnite coloca blocos na frente pra poder tentar limitar já que você não consegue andar e se locomover. O cara faz o possível. É tipo o cara que é, sei lá, mano, o cara é cego. Você pensa, ah, se eu ficar cego eu perdi a vida. Não, cara, você descobre umas coisas que você nem sabia que era possível. Então, é mais ou menos isso. É como se fosse um sentido cortado, claro, dentro de um jogo, né? E os caras fazem milagres absurdos com isso. E é isso, cara. Esses aqui são os jogos que nós temos aí zerados sem andar. São desafios incríveis, muito interessantes. deixa aqui o seu comentário a respeito disso. Deixa o seu like também se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E, guys, até o próximo vídeo. É nóis. Beijo no Popovs e fui.